Fábio, o que é que você pode narrar sobre uma ocorrência que houve agora um pouco aqui de trânsito Te envolvendo, você que estava no sentido rodoviário antiga, ali é o sistema de comunicação alvorada Rapaz, eu vim no sentido TV alvorada e quando eu me espantei foi o motoqueiro batendo em mim Do jeito que ele chegou, ele bateu no pneu dianteiro do carro E eu freio o carro de uma vez, a mulher ficou debaixo do carro e o motoqueiro mais na frente A gente tirou a moto de cima e aí, agora esperando a FR Agora todos os dois totalmente alcoolizados E vocês estavam no mesmo sentido? No mesmo sentido, no mesmo sentido E de acordo com informações, estavam numa motocicleta, uma motocicleta Uma motocicleta E ambos seriam feridos Só o rapaz, a mulher, só a cachaça mesmo E a informação também de popular, você pode confirmar ou não, que aparentemente estavam visivelmente embriagados os dois, o casal Totalmente embriagado, totalmente embriagado Você não se conhece? Não, conheço não, nunca nem vi E você está aguardando, é claro, agora o pessoal da Federal Já que foi num trecho da Federal Para providências que sejam tomadas Só esperar para tomar as providências agora Aí estava o mesmo gentil, os dois transportes Só mexi na moto, porque a moto estava em cima deles Aí eu tirei a moto em cima, eu fastei, mas eu estava fazendo o mesmo jeito Você tirou a moto em cima deles com ajuda de populares? Foi, com ajuda de populares, esse rapaz aí que vinha atrás, se não for que eles aí, esse casal também Se eu vinha carregado, se eu vinha com alta velocidade, eu tinha passado por cima deles Porque a mulher, se eu tivesse andando mais um metro, eu tinha passado por cima dela Porque ela ficou debaixo do carro E você não conhece o pessoal da motocicleta? Não conheço, não conheço Nenhum dos dois, eu não conheço Pessoal, ele autorizou aqui, nós vamos mostrar um pouco do carro Segundo ele, teve alguns danos, poucos danos Mas a gente sabe que tudo em veículo é carro Retrovisor quebrado A gente não vê arranhões aqui na porta O retrovisor, como eu estou mostrando aqui Ele está mostrando aqui o Fabrício Em relação a esse acidente que eu vi aqui Ele está tranquilo, só aguardando o pessoal da Federal Até porque ele está, como diz, tranquilo A questão de regularização dele pessoal Está normal, bem como a documentação do carro Então são informações que estamos passando nesse acidente Estube aqui no trecho da BR-343 Nas remediações aqui do antigo terminal de passageiros Na cidade de Floriano